Fala galera do Youtube! É o seguinte, hoje eu vou na casa da Alessandra e eu já estou me preparando pra ir lá, mas antes eu já vou começar a irritar ela desde já O que que vai ser o meu vídeo de hoje? Vai ser irritando 24 horas a minha amiga em jogos online. A gente vai jogar Minecraft agora e eu já vou começar a irritar ela daqui. Depois eu vou me arrumar, vou pegar a câmera e vou lá pra casa dela que eu vou falar que eu vou gravar um vlog jogando e vou irritar ela lá na casa dela também. Eu quero só ver a reação dela jogando online e jogando pessoalmente também e irritando ela. Qual que ela vai ficar mais brava? Pessoalmente ou online? Acho que no pessoalmente pode rolar umas farpas né? Ela pode, sei lá Aqui no jogo não tem como ela descontar tanta raiva. Mas se você já gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, já se inscreve aí no canal que eu trago muita coisa legal aqui no meu canal. Ativa o sininho e deixa um comentário que me ajuda muito e deixa aí ideias de vlogs que eu posso fazer irritando a minha melhor amiga. Gastando todo o dinheiro da minha melhor amiga em jogos vai ser muito legal, né? Então bora pro vídeo. Oi Sandra! Oi Maria! Olha o que eu tenho pra você Uma flor para outra flor. Obrigada Obrigada. Você tá preparada? Uma flor amarela para combinar com os seus cabelos É verdade, verdade, verdade Eu sou linda, né? Pela verdade. É, claro que é Sem papo furado Vamos sobreviver hoje, hein? Você tá preparada? Eu tô, eu tô E eu tô quase com fome, porque eu não paro quieto Porque eu tô muito animada, tô muito ansiosa pra gente sobreviver E morar junta e fazer uma casa E morar junta e fazer uma casa e morar junta Então, bora Ó, já nasceu perto de um baú aqui Ah, Maria! Cuidado! Tem um cara com uma arma super poderosa Aonde? Aqui! Ah, Maria! Ajuta! 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 Ai, ai, ai! Isso, vai, matei Eu vou me derrotar Foi derrotar, tá? Aí, derrotou Olha o meu corpinho no chão Ixi Você quando... Maria! O quê? Agora eu tenho dois corpinhos no chão Sim, eu... Por que você falou eu? O que eu fiz? Maria, você tá dando barra aqui no mim, hein, Maria? Não, por... Como que eu faço isso? Cara, que graça... Maria, para! Eu não tô fazendo nada Nossa, Alessandra, olha quanto Alessandra tem aqui Nossa, tem... É prazer, meu, me dá pra ter graça Virou um... Ai, que... Uma botoeira de Alessandra Ó, tem duas só agora Que bonitinha, né? Eu sou muito limpa Olha só Para, Maria, eu tô aqui Você tem que lá essa porcaria Para! Agora é três Olha só, você não se acha bonita? Três, Alessandra Ih, uma sumiu Aqui, ó, tem uma de mim também Vixe, e agora? A gente tem que... Nossa, opa, desculpa Fila da mãe, o que você fez? Nada, eu só te bati Aí, ó Vou fazer os itens aqui, ó O quê? Que item faz pra mim? Você quer o quê? Eu quero uma... Fila da... Ô, Maria! Oxi! Não faz isso, não Maria, você tá no criativo, sua vaca Sai do criativo Sai do criativo É sobrevivência Não é pra ficar no criativo, não Eu não tô no criativo, não Você tá assim, Maria Você quebrou o bagulho e não dropou Eu bati em você Não deu dano Sai daí Você tá no criativo Tá bom Vem aqui Eu vou sair Vem que perto de mim que eu saio Não, peraí Deixa eu pegar a pedra, né? Pra mim tem os itens de pedra Porque tá ficando de noite Tem que ter espada Eu vou fazer uma espada pra mim Mas pra você Tá, faz Ah, nossa, minha Hoje a gente tem que fazer uma casa, né? Tinha Eu joguei pra você aí, ó Mas sua casa... Só se faz umas casas muito feias Mas é melhor que as suas, né? Ah, nossa Você é muito ruim construindo, Maria? Rapaz Eu? Você é muito ruim construindo, cara Por quê? Ah, porque você é, mana Ô, louco Nossa Que que é isso? Um zumbi atrás de você Mata ele Mata ele Ele tá dando piruleta Ele tá dando piruleta Uma piruleta Ah, Maria Nossa, que tá drogando, Maria? Para com isso O que que eu tô fazendo? Ah, não, Maria Sério, se não parar com graça Cara, eu é pra sobreviver, mano Tô sobrevivendo Olha aqui Olha aqui Que cavalo é esse? Para Maria, você tá no criativo de novo Olha só Que bicho é esse Olha, dá pra montar nele Aham Ai Ele não quer eu Ele quer eu Lá, 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 lá Não dá pra montar duas vezes Eu sou mais legal Eu sou mais legal Maria, você tá no criativo, Maria Você tá no criativo, Maria Não tô, não Você tá batendo Tá assim Não tá dando Para de bater no meu bicho Olha, vamos ver se você é boa Ih, faleceu Maria, tá ficando brava? Não, você para com isso Não, tá Tá sério agora Não, de verdade Desculpa mesmo Vou sair do criativo Oi, amigos Oi, amigos Ô, Maria Você tá trazendo um exército aqui? É, eu quero ver se você é boa Ah, Maria Ah, o cabecinho O cabecinho Tá correndo atrás de mim O cabecinha Ai, não, não, não Não aguenta o cabecinha, Maria Não aguenta o cabecinha, não Ah, socorro Quem é o cabecinha? Quem que é o cabecinha? O anãozinho aqui Do zumbi pequenininho Ah, é o filhinho É o cabecinha Não, Maria Socorro O cabecinha tá atrás de mim, Maria O cabecinha tá atrás de mim Eu vou cair aqui dentro Ah, Maria Oi Eu achei diamante Achou diamante? Aonde? Aqui na caverna Duvida Verdade Cadê? Eu sabia que você ia dar TP Essa tonta Não era pra dar TP, não Falei que você tá assistindo Ah, Maria É só meu É só meu É só meu Você não vai ter diamante Só eu Só eu Só eu Tchau, tchau, tchau Tchau Não tem papo com você não, velho Porque, onde você vai? Oh, mas eu vou pra sua casa daqui a pouco, tá? Alessandra E Alessandra? Bicho, a Alessandra saiu do jogo, gente A Alessandra saiu Bom, agora eu vou ter que irritar ela na casa dela, né? Porque ela não quer mais jogar comigo mais Vou ter que jogar outros jogos Fala, galera do YouTube Eu estou aqui com a Alessandra Oi, Alessandra Oi, lindos e maravilhosos Nossa, eu tô com saudade de fazer um negócio Com o quê? E aí, vocês no canal, tudo bem? Ai, que saudade que eu estava de gravar com pessoas, assim, real, de verdade, assim Vlog Que a gente está gravando só a Miley junto, né? Mas hoje a gente vai jogar também Só que eu vim aqui na casa dela pra gente jogar uma do lado da outra Tipo uma lan house Mas lan house do celular E eu já tenho uns jogos aqui que eu gosto de jogar Eu vou convidar ela pra jogar E a gente vai jogar e ver E vou mostrar como que a gente é boa aqui Ela quer apanhar pra mim todos os jogos, gente Olha, eu já tô cansada de ter que mostrar pra ela o meu potencial, assim, sabe? Rui, ui, ui Mas aí a gente vai jogar juntas Só ruim? Que nível que você é no jogo? Ó, hoje... Ó, vamos começar só pelos níveis Não, mas ó, hoje eu vou desafiar ela a jogar vários jogos A gente vai jogar Miley A gente vai jogar outros jogos no celular E esse vai ser a aventura de hoje Bora, a gente vai jogar Crush Royale Royale e Crush Não, como que é o nome? Crush Royale Royale Crush Royale Crush Nossa, crush Estamos muito pensando nos boys, tá vendo? Não podemos ficar nessa Com o crush na cabeça Vai lá, Maria Pode te amar, pode te amar A gente vai jogar cooperativo? Pode ser Pode ser Pode ser Tá Tá com a lêbada Tá com a lêbada Não, mas você tá se fingindo de doida? Doida? Mas o que você tá falando? A gente vai jogar, não vai jogar? Ué, mas você não vai me chamar? Tô Ixi É verdade, né? Eu tenho que te chamar Não é? Ai, Maria, você tá doida Ô, eu tava te chamando Você que não viu O cara tava entrando direto Não Pare de ser mentirosa Ixi, gente Nossa, as cartinhas fracas aí Ai, pior que minhas cartas tá fracas mesmo Ai, eu vou deixar você jogar um pouco sozinha Joga aí Joga aí Maria, joga junto Eu tô juntando mana Mana Mas já juntou uns 300 e pouco E já dá pra você tacar umas cartinhas pra ajudar aí Suporte Fica cooperativo, né? Solo, não Você vai deixar eu jogar sozinha? Não, eu tô juntando mana Mana Quando eu chegar a mil, eu jogo as minhas Bom, mas junta essas duas cartas aqui, ó Ai, veio ruim Mas você não sabe se vai vir ruim ou não Por isso, eu tenho medo de arriscar Joga aí, gente Eu tô juntando mana Aí, ó Vou jogar alguns, ó Vou jogar Ai, tá chato Suas cartas é muito ruim Uau, mano Vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, hein Que arrependimento Ter jogado Ui, falava azul Não, mas você tá muito ruim Junta essas cartas Faz alguma coisa Não tem nenhuma Pode dar pra eu juntar Joga seu totem Junta, junta Vai juntando Joga seu totem, ó Jogou e você perdeu o totem Nossa Por que você fez isso, Maria? Você que jogou, né? Seu totem? Tô aqui Eu joguei? Não joguei não Você jogou sem querer? Nossa, aqui, ó Junta esses dois Faz alguma coisa Dá vida Aqui, ó Junta aqui, ó Não é Não junta, é Ih, vê, esse aqui é mó ruim, cara Nossa Ai, cara, que chato Não quero mais jogar Não, tá chato mesmo, senhora Ai, não quero mais jogar com você, não Tô louco Ai, tá muito chato Sua carta é ruim Ah, mas as costas também é ruim, cara Ai, desiste aí, vai Desiste Que eu não vou desistir Senão eu vou perder moeda Desiste assim Eu também não vou perder moeda, não Isso aqui é inútil Não, mas tá muito ruim Eu não Nossa Isso é muito ruim Eu vou deixar você perder também Só pra você parar de ser trouxa Ai, cara Então tá bom Então perde aí Vai Isso é muito ruim, não é muito difícil Você perder Eu que tô carregando estímulo nas costas também Porque você mesmo não tá fazendo nada Inútil Você tá igual Hã? Tá bom comigo? Ai, já passei Ih, vai perder Perdeu, perdeu Vai mesmo Vai perder Ih Ai, cara Desiste Sério, ó Desiste Sai, sai do jogo Ai Desistiu Você desistiu? Fia de uma mãe Ai, ó Eu vou desistir também Vou desistir Como é que desiste? Por que você fez isso, cara? Ixi, caiu Pô, Mara O que? Você fez pro meu jogo, cara Você deu pra ver essa cara? Nossa Nossa, cara, mas tava muito ruim Estava muito ruim Não deu certo Nossa, cara Não dá O que? O que foi? Vixe, ela ficou brava, gente Acho que eu peguei um pouco pesado com ela Porque eu tô irritando ela desde o Maive já Mas eu vou ter que chamar ela lá Peraí que eu vou chamar ela lá Pra falar que é pro vlog Que o vlog foi irritando ela, né? E não chamando ela pra jogar aqui O que foi da mania? O que você quer, irmã? O que você tá passando de sucesso? Senta Você tira a mata de mim Senta, senta aí na cadeira do rei Você tá brava? Não, mas... Por que você tá brava? Porque você tá enchendo o saco, cara Mas você joga ruim mesmo Tô brincando, tô brincando Eu sei que é ruim, ô doida Tô brincando Esse daqui faz parte do meu vlog de irritando 24 horas em jogos online Gostou? Não Não? Você é só pra descontar aquele vídeo, né? Que eu te hitei no mapa Não, é isso mesmo Eu sou bestissima É vingança, vingança Um dia chega, né, gente? A vingança não quer ter a Maria Mas tá uma lenda Deixa anotado aqui, ó Mais uma trollagem com a Maria Viu, galera? Se vocês querem que eu trole a Maria Já deixa aí nos comentários Que eu vou trollar ela sim, tá bom? Tchau E só não Tchau Até o próximo vídeo, gente Tchau